Olha o que temos aqui, gente! Vamos montar um guarda-roupa hoje nessa parede, é isso mesmo? Vamos montar um guarda-roupa. Eu acho que o moço que vai montar, ele vai vir hoje aqui montar. E eu vou mostrar aí tudo pra vocês, meu guarda-roupa novo. Eu tô super feliz com esse guarda-roupa aqui. Eu confesso que eu estava precisando muito, gente, muito, muito, muito. Porque as minhas roupas, né, estão assim. Tava no cantinho aqui, que eu deixei aqui em cima do negócio, mas tá a Deus dará, né? Não tá com aquela guardada certinho. Mas agora eu tenho o guarda-roupa, gente, que vai ser montado aqui. Ai, meu Deus do céu! Aguenta coração, hein? Então, aí daqui a pouco o moço vai vir montar. E eu vou mostrar aí pra vocês, gente. Vou tentar filmar pro moço. Será que ele vai deixar? Tem aqui também, gente, ó. Tem essa parte aqui, né? Acho que deve ser os parafusos, nessas coisas. Tem mais essa parte aqui. Então, tá chegando a hora, meu guarda-roupa vai ser montado. E eu tô muito feliz. Vamos ver se esse moço vem essa parte aqui também. Acho que deve ser a parte de trás, né? Do guarda-roupa. Mas tá aqui. Aí eu tentei eu tirar tudo aqui, gente. Aí eu joguei tudo lá pro quarto dos meus filhos, ó. Até fechei a porta, ó. Porque depois aí eu vou arrumar e eu vou retirando de lá. Aí eu vou pro aqui. Aí vamos ver, né? Tomara que dê pra me colocar no momento as minhas roupas e um pouquinho das roupas deles. Separar, sabe? A roupa que é pra usar em casa, a roupa que é pra sair. Deixar tudo organizado. Mas tô super feliz que o meu guarda-roupa está chegando. E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau 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 Gente, tô aqui só admirando Só Ai, ai Muito bom ter um guarda-roupa, né? Olha só Coloquei aqui uns cabides Aqui e coloquei uma blusa De frio e tava aqui só imaginando As minhas outras roupas aqui Espenduradas no cabide Que é tanto tempo, né? Que eu não tenho guarda-roupa, vocês bem sabem disso E olha que legal a porta, gente Aquela porta que vai fechando Devagarinho, sabe? Sozinha, não bate Quer ver, ó? Aí ela fecha sozinha Que eu gostei Olha só Aqueles organizadores que eu comprei, gente É pra deixar aqui mesmo no guarda-roupa Tentar organizar, né? Algumas coisinhas mesmo Porque eu nem sei mais se eu tenho Algumas coisinhas Porque Não tem nem onde guardar Não tinha onde guardar minhas coisinhas Vou tentar achar pra tentar organizar Depois quando eu tiver algum perfume Porque eu não tenho perfume Vou colocar perfume aqui Desodorante eu tenho Aí coloca meu desodorante Ah, tem meus brincos Vou colocar meus brincos Vai fazer toda diferente Olha só Aí a gaveta A gaveta eu acho que não tem sensor De fechar É só as portas mesmo Aí tem as gavetas Elas não são muito grandes, não São pequenas Mostrar de longe aqui Deixa eu abrir tudo aqui Pra vocês verem Ele é bem pequeno, viu, gente? Ele não é um guarda-roupa grande, não Ele é um guarda-roupa assim Bem pequeno, viu? Ele não é grande Olha só Então pode ser que eu acho que nem cabem as minhas roupas Porque eu tenho muita roupa também Mas eu não uso nem 10% das minhas roupas Vocês veem que eu sempre tô repetindo, né? Mas eu não uso Não serve, né? Engordei Amei essa porta, viu? Olha só Olha o terremoto, gente Passou por aqui, viu? Meu Deus Algumas roupas estão dobradas assim Nem todas, né? Porque tava lá no quarto das crianças Que eu deixava em cima da cômoda, ó Aí eu deixo dobradinha Tava dobrada, né? Mas trazer pra casa dobrou tudo Aí eu deixava em cima da cômoda das crianças Essas minhas roupas E também deixava dentro de caixa, gente Tá vendo? Aqui, ó É as cobertas, né? Que tem aqui em casa Aí eu deixava assim Dentro de caixa As roupas assim Que tem pra dobrar Mas eu coloquei aqui agora Essas roupas Minhas das crianças Deixava dentro Aqui também tem uma caixa Com roupa Eu deixava assim Tudo dentro de caixa Aqui Tinha uma Uma cômoda Que só tinha a parte de cima e baixo Não tinha gaveta nenhuma Então eu deixava as caixas aqui em cima Às vezes eu nem mostrava Mostrar também, né? Nem Acho que eu nem que eu mostrava E aqui as roupas sujas Dentro desses textos Que foi comprado lá Da Da veste casa Aí tem um cestinho lá Que eu vou colocar as flores Mais a televisão E o ventilador Que eu coloquei aqui Que no outro quarto Tá o caos Então tá assim, gente Agora eu vou Fazer uma mágica Fazer mágica não, né? Porque não dá pra fazer mágica Eu vou pegar todas essas roupas aqui Vou dobrar Aí eu vou separar Nessas que dá pra colocar no cabide E colocar aqui no cabide Igual eu coloquei essa blusa Mas não tem muito cabide não Tem só dez Que veio Dez cabidezinhos Então Bora arrumar, né? E deixar, gente Minhas coisas tudo aqui Ali em cima, ó Tá vendo? É quase perto do teto, ó Não sei se dá pra mim Colocar alguma coisa lá Mas também O que que eu vou colocar, né? Baixinha que eu sou Acho que não vai dar pra colocar em nada Mas aqui em cima Eu pretendo colocar As cobertas, né? Algumas coisinhas Aqui os meus As minhas coisinhas Nessas três E vou tentar ajeitar A maioria das roupas Aqui nesse canto aqui Mas eu acho que não vai caber, não Ó a situação Ó o tamanzinho Isso aqui, gente Só tá um pouco aqui Porque o restante ainda tá lá no quarto, né? Porque eu falei que tá trazendo De pouquinho em pouquinho pra cá Pra me arrumar Mas Não vai caber Infelizmente Aí eu vou ver se eu Vou desfazendo de algumas roupas, né? A maioria são roupas minhas Que eu fiquei Gordei, né? Tá vendo? A calça de ginástica, gente Eu tenho, ó Pra caminhar Porém ela fica apertada Aí não dá Né? Então eu vou esperar Emagrecer mais um pouquinho Pra mim colocar ela Pra fazer caminhada Fazendo exercício Olha a outra aqui também, ó Daqui também é calça Pra caminhar Só que não Tá bem apertada Nenhum Então não coloco E também nem quero Colocar Olha essa daqui também, ó Quando eu era mais magrinha Daqui não Fica muito apertada Nenhum É de caminhar também Quando eu fazia Caminhada Aí tem um shortinho Por baixo Esse shortinho Parece curto Mas é bem grande Na hora que põe Fica Quer dizer Quando é Quando é magra, né? Fica grande Se eu colocar isso aqui Fica tipo uma mini roupa Nenhum agora, né? E se couber Não cabe E tem essas roupas Que não Que não serve Olha, gente Olha essa calça aqui Eu não consigo desfazer Tamanho dela Vamos ver se tem aqui Não tem Acho que tá aqui 42 Não entra nem nas pernas Aí eu fico guardando Essas roupas aqui Pra ver se eu emagreço, né? Pra ver se serve Nem mais Tem até um vestido aqui, gente Que eu gosto muito Desse vestido aqui, ó Mas esse vestido aqui Olha Acho que nunca mais Vai servir, ó 42 Era o meu Antes de ter filho E hoje eu tô a 10 a mais Mas em nome de Jesus Eu vou colocar essas roupas Ainda aqui, hein? Então tem bastante roupa assim Aí eu não dou Podia doar pra minha irmã, né? Que acho que serve, né? Mas só que eu quero tentar emagrecer Pra colocar Olha que lindo Muito lindo Muito lindo Vocês vão emagrecer Vou guardar mais um tempo Vamos esperar Eu tenho fé E as outras roupas também São tudo velhas, gente Vou ver se eu desfaço, né? E falando também Tem roupa das crianças aqui, ó Isso aqui é das crianças Olha essa blusa de frio aqui Essa blusa aqui Ela é tão boa Ela já é o número 44 Não é M Nossa, ela é muito boa Só que não serve mais Já estou, gente Terminando de organizar Olha só Palmas pra mim Coloquei aqui algumas roupas Aqui no cabide, ó Coloquei minha calça Minha blusa Mais blusa de frio Blusas também Aqui tem até um vestido De festa Aí eu coloquei assim Deixa eu abrir a outra parte aqui Aqui eu coloquei as roupas Que eu mais uso assim No dia a dia, né? Que é esses vestidos Que vocês já estão acostumados Ver aí pelo vídeo Tem alguns que estão sujos também Que eu vou colocar pra lavar Algumas roupas que estavam aqui Que estavam com um cheiro Meio estranho também Eu já coloquei tudo pra lavar, gente Não vou colocar aqui assim, não Então, aqui eu coloquei blusa Aqui também eu coloquei vestido Esses daqui também são vestidos Aqui atrás também Eu tenho bastante vestido Aqui é roupa mais de frio Short Aqui eu coloquei a cortina Porque eu ia colocar Aqui em cima Deixa eu abrir a outra parte Aí acabou caindo Eu sou baixinha Acabou caindo Aí eu deixei aí Não coloquei Tenho que pegar um banquinho Pra colocar As roupas Essas roupas aqui, gente São as que não me servem Mas que eu não quero desfazer delas Né? E eu sou baixinha Na hora que eu fui colocar Eu dobrei tudo certinho Na hora que eu fui colocar Parece que eu joguei as roupas aí, ó Mas eu dobrei tudo certinho Só o cuidado mesmo Foi na hora de colocar Que eu não dei conta, gente Olha onde minha mão vai, ó Aqui aí não deu conta de colocar Mas depois eu vou ver se eu pego um banco E ajeito tudo aí Aí ficou assim aqui Também despachei algumas roupas, gente Vou despachar Aqui eu coloquei também a coberta As cobertas aqui em cima nessa parte Aqui também Recoberta lá das crianças Lençol de cama Mais aqui a minha bolsa Que eu uso Meu notebook de trabalho E nessas gavetas aqui Eu coloquei roupa íntima E aqui embaixo, ó Tem um sapatinho meu E eu vou colocar também Os outros sapatinhos aí Então, gente Tá quase criando forma Mas amanhã eu já vou pegar A escada A escada não A cadeira Vou ver se eu consigo colocar Tudo bonitinho, né? Porque eu colocar agora aqui Parece que eu joguei Então, vou arrumar tudo bonitinho, né? Deixa eu vir de longe Pra vocês terem uma noção, ó Ficou assim Aí as coisinhas minhas Que eu vou colocar aqui Eu só preciso Localizar elas, né? Que deve estar por aí Em algum canto Aí eu vou também colocar aqui Ai, mas primeiramente Assim, eu já estou muito feliz Por esse guarda-roupa Meu Deus Que conquista Grande conquista, gente Uma enorme conquista Foi esse guarda-roupa aqui Tá assim Tá uma enorme conquista mesmo Aí a gente pode Fechar assim Que ela vai fechando Sozinha, né? Devagarinho Ela vai e fecha Ela não é tão rápida Pra fechar Mas É isso aí, gente Estou amando Esse guarda-roupa É Vou ver também, gente Se eu coloco alguma coisa Aqui ali em cima Não sei Ou a televisão Mas acho que a televisão Eu vou colocar lá No Cor das Crianças Pra eles assistirem Mas eu vou organizar aqui Certinho Esse Meu quarto Vou deixar ele bem aconchegante Pra mim Tá dormindo Eu vou deixar ele bem aconchendo Eu vou deixar ele bem aconchendo Obrigado.